Hello, amores! Tudo bem com vocês? Primeiro vídeo de comprinhas aqui do meu intercâmbio, viagem na Europa. Eu tô aqui de um outro quarto diferente do último vlog. Se você é novo por aqui e ainda não assistiu os vlogs passados, eu vou deixar aqui embaixo a playlist com os vlogs que já temos aqui no canal sobre a minha viagem, tá? Meu intercâmbio. Vou deixar também o vídeo explicando. Vou fazer um intercâmbio pra vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui na França, quanto tempo vou cá. Todos esses detalhes, tá? Então não reparem que durante esse tempo que eu vou ficar aqui, a estrutura vai ter que ser um pouco improvisada. Eu tô de frente pra janela, tentando aproveitar o máximo de luz natural possível, sem make, gente, de cara lavada. Porque vocês estão vendo aqui que eu tô indo muito pra praia, né? Então nem tô passando make, tô aproveitando que o clima ainda tá bom e que tem praia e aproveitando, né? É até bom que a gente deixe a pele respirar, né? E ajudar os cuidados com a pele que eu comprei aqui. Vou mostrar pra vocês. Antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra receber. E assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos domingos e quartos às 18 horas. E me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real. Não perder as dicas, as minicumprinhas de comida, sabe? Que eu vou comprando, preço de supermercado, essas coisas que eu tenho postado lá nos stories também. Então se você tem essa curiosidade, não vai estar aqui porque obviamente eu já comi e tenho alguns ingredientes de comida. Que quem me acompanha lá nos stories já viu. Me acompanha lá também e pra vocês verem minhas fotinhos maravilhosas, plenas, todas trabalhadas na riqueza. Que é aquela ilusão do feed, né? Então no feed temos fotos plenas, nos stories temos realidades e dicas. E aqui no YouTube, conteúdo completo, tá? Então me sigam em todas as redes sociais pra vocês me acompanharem. Então vamos começar esse vídeo de comprinhas com as minhas primeiras comprinhas. Quem viu aí no vlog viu que eu tive uma conexão por Barcelona, então eu passei um pouquinho lá por Barcelona durante um dia. E aí eu comprei, olha só, esse negócio que eu não sei como é que chama, da Sagrada Família, escrito Barcelona. Comprei pra minha mãe pra coleção dela, que ela coleciona e é bem nesses tons, sabe? Então eu comprei pra ela colocar lá na coleção dela. E ele foi 7 euros, eu comprei no aeroporto mesmo. Por que que eu comprei no aeroporto e não comprei lá fora? Porque eu tava só com a mala de mão. Então pode ser que eles implicassem. Esse era muito pouco, era de 1 euro. E o acabamento também desse aqui do aeroporto tava mais bonito. O que usa as barraquinhas, sabe? Que fica ali perto da Sagrada Família, ali na Praça da Catalunha, que são os lugares que eu fui. E vocês viram no vlog. Então eu comprei esse daqui pra minha mãe. Depois eu vou embalar direitinho isso daqui, já vou deixar guardado na mala. E pra mim, gente, vocês sabem que eu tenho a minha coleção de globinho, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. E de copinhos, né, de shot. Eu não gostei de nenhum globinho, infelizmente. Eu achei todos muito papagaiados, eu mostrei pra vocês no vlog. Então acabou que eu comprei só esse copinho aqui mesmo. Ai, eu tô até com dó de abrir, mas eu vou fazer isso por vocês, tá? Porque tá muito bem embalado. Eu comprei esse copinho aqui, só escrito Barcelona, porque foi o que eu mais gostei, gente. Os copinhos também, os outros que eu mostrei lá pra vocês, eu não gostei. Esse aqui eu achei mais a minha cara. E enfim, vai representar que eu estive lá, que eu conheci um pedaço. Falta eu conhecer muita coisa do Barcelona? Falta, mas ainda... Este copinho foi 3 euros, se não me engano. Eu não sei se eu... Eu devo ter falado o preço no vlog. Eu vou conferir direitinho. E tudo que eu não lembrar o preço, gente, eu vou colocar aqui, que eu olho nas notinhas fiscais, tá? Só eu não vou falar preço de tudo, porque eu não lembro. O que eu lembrar eu falo, o que eu não lembrar eu vou olhar depois e na edição eu coloco... Em algum lugar aqui na tela. Desculpem a minha voz, que eu tô assim, meio rouca, com dor de garganta. Eu peguei uma ventania aqui esses dias. E tô tossindo. Mas eu tinha que gravar esse vídeo de comprinhas logo, porque talvez eu vou ter que sair desse quarto. Então eu já tinha deixado as comprinhas separadas, sabe? Então aí eu tenho que jogar sacaula fora, embalagem e tentar já acomodar tudo na mala. Então, gente, a gente já tem essa intimidade aqui. Eu não queria deixar de gravar esse conteúdo pra vocês, mas perdoem a minha voz, tá? Ainda assim, de souvenirs, também tá embaladinho. Esse sábado passado, eu fui em Mônaco com os meus amigos. Sim, eu gravei vlog dessa viagem, tá? Que é bem pertinho daqui. A gente foi de carro, fomos e voltamos no mesmo dia. Então, aguardem que em breve vou postar aqui no canal. E lá, gente, eu não resisti. Eu não achei nada pra coleção da minha mãe. Naqueles tons. Mas, de globinho e copinho, eu gostei tanto que eu comprei os dois. E só que globinho mais fofo de Mônaco. Ai, é muito lindo, né? Ah, olha. Tem aqui, ó, os pontos turísticos e tal. Cassino, Fórmula 1. Ai, é muito bonitinho. E aí, eu comprei também o copinho. Eu ia levar só o globinho. Mas eu amei demais o copinho também, então eu acabei comprando. Ah, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com uma moeda de Mônaco, de 1 euro, que é especial de lá. A moça que me deu do troco, a atendente da loja, que foi super simpática, super fofa. E falou pra eu guardar de lembrança. Depois eu vou olhar a moedinha direito e mostro pra vocês. Olha o copinho, que lindo. Ah, não, gente. Fala sério, eu não resisti. Eu tive que comprar os dois, né? Fala sério, mereceu. O globinho foi 4,50 euros. E o copo, eu não me lembro. Mas ele foi 3,50 ou 4,50 euros também. E, gente, o preço daqui das coisas que eu tô falando já tá com imposto, tá? Não é igual nos Estados Unidos que você calcula o imposto separado, não. Ok? Inclusive, dá pra pegar o imposto de volta em algumas lojas, igual no shopping. Eu consegui ir lá na... Tem que ser no mesmo dia, tá? Você vai lá, mostra o seu passaporte, suas compras. Tem que ser mais de 175 euros. E aí, eles te dão um envelope, um código lá pra você pegar o dinheiro de volta no aeroporto. Não sei se você for embora porque estiver no aeroporto. Enfim. De souvenirs foi isso. Vamos para as comprinhas de farmácia mais básicas. Ah, já vou falar aqui dos chocolates. Esse daqui eu até já mostrei no Instagram. Gente, aqui tem esse chocolate que é muito bom. Estou, assim, apaixonada. Eu comprei esse saco grande no Carrefour. É... Tem 350 gramas. Gente, isso daqui é muito bastante. Eu vou fazer essa tortura. Nem almocei ainda, né? Que eu vou mostrar mais tarde hoje. Olha só, ele é um ovinho, tá vendo? Eu queria muito que estivesse no Brasil. Hum, olha. Hum. É muito bom. Tá vendo? Ele é recheado. Gente, é muito melhor que Kinder Bueno. E o que a gente tem aí? É parecido o gosto, né? Kinder. Mas não... É muito bom. Ele tem... Não sei. Alguma coisa frotantezinha, assim, mas bem leve. Hum. Só sei que é muito bom. Eu vou querer levar estoque disso pro Brasil. E comprei também que eu amo. Milka. Gente, sério. Eu paguei muito barato. Acho que foi tipo 2 euros. Esse preço aí que vocês estão vendo em 2. Tá? E no Brasil é... De 10 a 15 reais, 1. Né? De 100 gramas. Dependendo aí do lugar que você for. Então já comprei que eu amo. É... Vou comprar a Lindt também. Que é barato. Mas não tinha o que eu queria comprar. Então ainda não comprei. Eu deixei mais pra frente. Porque o Lindt, eu não gosto de avelã. Porque eu acho que vem muito avelã e pouco chocolate. E eu gosto do equilíbrio, entendeu? Eu gosto do avelã, mas o chocolate é tão lindo. Eu gosto do ao leite. Ou aquele vermelho, que é maravilhoso. O vermelho só tinha caixona. Não tinha a barra. Então eu comprei só o Milka por enquanto. Mas também comprar a Lindt, que é preço bem em conta aqui. No Carrefour. Aqui, gente. Eu acho que eu expliquei pra vocês no vlog. Tem Carrefour, assim. Carrefour domina aqui, tá? Na França. Tem um Carrefour verdinho. Que é um mini, assim, básico. Que tem nos centrinhos e tal. Que você entra e compra pouca coisa. É... Tem o vermelho. Que é um Carrefour tamanho médio. Que tem algumas coisas, assim. Que é maiorzinho. Um tamanho de supermercado. Normal, assim. Mas não, tipo, um tamanho do dia, sabe? Não sei se tem dia no Brasil inteiro. Mas, enfim. Foi a comparação. E tem o Carrefour, que é a mesma logo do Brasil. Que ele é azul com detalhe em vermelho. Que é o Hyper Marché aqui. Que é, tipo assim, o Walmart da França. Ele é muito grande. Ele é muito, muito grande. E você encontra de tudo lá dentro. As minhas primeiras comprinhas, assim, foi no Carrefour vermelhinho, médio. E depois eu vou mostrar pra vocês que eu comprei no grande. Mas o preço eu achei a mesma coisa. Algumas coisas são mais barato. E tem muito mais opções, lógico. Mas esse sabonete aqui, por exemplo, que eu comprei no Carrefour médio, ele custou acho que 1,45 euros. E no grande tava a mesma coisa. É dessa marca aqui que eu não conheço. Que chama Nectar of Beauty. E eu tava precisando de um. E vocês sabem, né? Que sabonete corporal vou pelo cheiro. Gente. Sério. Tem um cheiro muito bom. Eu acho que é de amora com essa flor aqui. Que eu não sei que flor que é. Cheiro. Vocês sabem que eu gosto, né? Dessas vibes, assim. De cheiro meio frutas vermelhas, normalmente. Né? Eu vou nessas vibes. É muito, muito bom. Preço eu achei ok. Porque tinha, assim, uns de 1,29. 1,20 euros até a 2 euros. Vindo a mesma quantidade. Então eu peguei esse aí preço médio porque o cheiro pra mim foi o melhor desse parágrafo. Estou adorando. Comprei também shampoo. Gente. O shampoo dessa marca aqui que eu não sei nem falar. Acho que é da Alemanha. Schwabskowsk. Schwabskowsk. Não sei. Essa marca aqui custa um milhão de reais no Brasil. Gente. Essa marca aqui é mais barata que o L'Oreal aqui. Eu tô falando sério. Vende no supermercado. Daí eu comprei esse shampoo aqui. Que era o único que tinha dessa marca. Aliás. E o outro que era pra cabelos coloridos. Nesse, né? Louros coloridos. Não era o meu caso. E ele é muito, muito bom, gente. Foi, tipo, muito baratinho esse preço aí que vocês estão vendo. E aí eu comprei. Estou gostando bastante. Quero comprar muitos shampoos dessa marca. Que é muito bom. E baratex, né? Adoro. Comprei também esse spray aqui. Que é pra deixar o cabelo mais smooth. Tem queratina. E é nutritivo. Ele promete deixar o cabelo brilhante. Não sei o que é isso. Que o meu francês, assim, tem umas horas que ele dá um pau. Gente. Não tá muito bom. De melange imidité. Sei lá. Deve ser contra danos. Né? Talvez. Mas, sério. Eu tô gostando muito dele. Ele fica... Agora ele tá misturado. Mas ele fica, tipo, dois líquidozinhos separados, sabe? Que você chacoalha e usa no cabelo. Eu tô usando no cabelo. Tô achando que meu cabelo está maravilhoso. E como dessa vez que eu fui no Carrefour, eu tava desesperada por um shampoo e condicionador. E não tinha o condicionador ou creme ou nada. Nessa marca. Comprei o nosso boi velho L'Oreal. Que no cabelo dá certo. Nada de novo, assim, sabe? Foi um pouco mais caro que esse. E confesso que eu gosto mais desse. A gente sempre gosta do que não tem no Brasil, né? O que é diferente. Eu, pelo menos, gosto de testar. Mas, enfim. Vou usar esse aqui até o final que eu comprei. Que é muito bom. Normal da L'Oreal. Dessa linha aí. Anti danos. Que tem no Brasil. Igualzinho. Por esse preço aí que vocês estão vendo. A Márcia. Eu comprei só duas coisas que eu ainda tô controlada, gente. Pra essa água termal da La Roche, por ser tamanho G, 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 G. Pelo preço incrível de 6,95 euros. Sério. 6,95. E aí no Brasil ela é carema, né? Sabe o que eu acho engraçado? Normalmente tem muita promoção da água termal da Avene aí no Brasil. Às vezes se dá vestida da La Roche, tem. Da La Roche aqui menos tem. Mas a da Avene é que mais tem. E a da Avene aqui tava mais cara que a da La Roche. Obviamente que eu gosto de todas. Eu comprei a da La Roche que tava mais barata. 5,95 euros, gente. 7 euros. Água termal, GG. Ó, diga importante pra quem vim pra França. Pelo menos aqui na minha cidade, no sul da França. O preço das farmácias varia bastante, tá? Eu já cheguei a ver essa água termal por uns 8 euros e alguma coisa. Bastante assim, né? Entre 1 e 2 euros. Então vale a pena dar uma andada se você tiver tempo. Se você não tiver tempo, só tiver uma farmácia pra ir, compre porque é mais barato de todo jeito. Porque o mais caro que eu já vi foi 9 euros essa água termal. O que ainda assim, eu tô arredondando o euro pra 5 reais. Eu paguei tipo 4,60 e 4,80. Variando aí no euro. Mas eu arredondo pra 5, entendeu? Então assim, 9x145 ainda tá metade do preço do Brasil. Compre. Mas se você tiver tempo de pesquisar, às vezes você vai achar por 6,95 como eu achei. Outra coisa que eu comprei aqui, que vocês sabem que o meu tinha acabado no Brasil, foi um protetor solar. Eu comprei esse aqui normal mesmo, da La Roche, pra vocês. A pele oleosa. Por que eu comprei esse? Porque dentre as marcas que eu conheço, ele foi o único que eu achei pra pele oleosa. Aqui tem muito, muita opção de protetor solar, mas a maioria é pra anti-idade e é muito hidratante. Então eu não quis arriscar, porque protetor solar pra mim tem que ser sequinho, você sabe, né? Então eu comprei esse. Tô gostando bastante. Qual que é a diferença dele com o da Roche, que eu falo pra vocês que eu usei no Brasil, que eu gosto muito. O da Roche, ele é muito sequinho. Você já pega e ele espalha, porque ele é muito sequinho. Esse daqui, ele é... Na hora que você passa, na hora que eu passei, ele é a primeira vez que eu falei, hum, não sei se ele vai ficar tão sequinho. Ele não é super melequento, mas ele não é tão sequinho. Mas tipo assim, depois de um minuto ele seca, fica lindíssimo na pele. Então eu tô gostando bastante desse protetor solar aqui, da La Roche, por ser. E o preço foi esse tanto aí que vocês estão vendo. Esses produtos de farmácia, La Roche, que são produtos franceses, vocês estão vendo que vale bastante a pena comprar aqui, né? Agora vamos lá. Ah, no Carrefour, grandão, o Hypermarché, eu comprei, olha só, gente, duas águas micelar da Bioderma. Eu comprei esse aqui pra pele oleosa. Gente, vocês estão vendo que esse aqui é o tamanho maior. Aqui ainda tem tamanho maior que esse. É o tamanho de 500ml. Vocês estão vendo? Que é o grandão que tem em Brago. Tem um médio no Brasil pequenininho. No Brasil, normalmente, um grandão varia em uns 100 reais, média. E dois do pequeno, 100 reais, quando tem promoção. Eu paguei dois desse grandão aqui, GGG, 16 euros. 16 euros, dois do grandão. Ah, comprei no Carrefour também porque tava, assim, mais barato do que nas farmácias. Na farmácia, eu já vi ser 20 euros, 22 euros, dois desse, 18 euros. Na hora que eu vi no Carrefour por 16 euros, esses dois, comprei. Porque, né, eu amo muito, vou usar com certeza, já garanti. Nessa, normalmente, tem bastante nesse pack ou tamanhos muito grandes com preço, que compensa bastante. Prei também, gente, no Carrefour, outra chapinha, porque vocês viram que eu falei pra vocês que a minha chapinha está a go. e, para a minha alegria, eu achei a chapinha da Remington, que é a mesma marca da minha chapinha antiga que eu já contei pra vocês que comprei nos Estados Unidos há 10 anos atrás. No Walmart, foi tipo 20 dólares, muito barato, e essa daqui eu paguei 17 euros. Tá? Tem várias chapinhas, tem muita chapinha mais cara lá, inclusive da Rappel, mas eu comprei essa daqui, já usei a segunda vez que eu uso ela no meu cabelo, tô achando muito boa, gosto muito dos produtos da Remington, então eu fiquei super feliz com 17 euros, né, porque eu não tô podendo gastar muito e tava precisando de uma chapinha. E ela ainda vem com um porta, negócio, pra você pôr a sua chapinha, olha, e proteger ela. Olha que mara. Ela é igualzinha à minha antiga, tá, gente? Só que ela é preta, a minha era mais bonitinha, né, roxinha. E você coloca aqui, ó, pra proteger. Achei mara. É igualzinha, ó. Cachorro, me ajuda aí. É o mesmo modelo, só que a minha era mais bonitinha, roxinha, mas só tinha preto, mas, ó, e por dentro, a minha vinha aqui, ó, sabe, com o trem digital pra aumentar e diminuir. Essa daqui vem aqui dentro três temperaturas. Mas, pelo que eu vi ali da conversão de graus Celsius, a minha era 400 Fahrenheit, essa daqui meio que chega na mesma temperatura, se eu botar no 30 aqui, que é o máximo, meio que chega na mesma temperatura que a outra. Então, é o momento que eu tô achando muito bom, tá fazendo super trabalho, espero que essa daqui me dure mais 10 anos de alegria. Vamos para as minhas comprinhas na Sephora. Gente, eu não comprei muita coisa, mas eu ganhei muito brinde, porque eu fiquei lá horas, foi eu e minha amiga Nick, que vocês conheceram aí nos vlogs já, fazer compras. E aí, ela tava querendo comprar maquiagem, porque ela tem um casamento, então, eu fui ajudar ela e já aproveitei e fiz umas comprinhas. Gente, eu me segurei muito, porque eu não tô podendo gastar dinheiro, né? Eu tenho que economizar, ver o dinheiro que vai me sobrar e mais pro final eu compro de acordo com o dinheiro que sobrar. Tô podendo gastar dinheiro, senão. Mas, vamos lá. Ah, antes disso, que tá aqui jogado, eu esqueci. No Carrefour também, eu comprei esta base aqui da L'Oreal, mostrei pra vocês, que é a Infallible Fresh Wear, tá? É, no caso, eu comprei ela numa cor assim, né, no chute, mas, no caso, agora ela vai ficar clara, porque eu tô rei no sol dois dias, e aí eu tô bem mais morena agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar outra base, provavelmente eu vou comprar a da NYX, mais escura, que é uma que eu quero testar, e misturando ela aí pra chegar no meu tom, e eu tenho certeza que quando chegar o inverno eu vou desbotar. Mas, enfim, querem resenhas dessa base? Deixa aqui nos comentários abaixo. Essa base vende nos Estados Unidos também, tá, gente? Então, acho que vale a pena fazer resenha, porque às vezes, igual a Fit Me, e algumas bases, tem gente que leva pro Brasil, né, lojinhas de importado, e às vezes, por mais que ainda seja mais caro que aqui, ainda vale a pena. Aqui eu paguei um preço caro, mas tava mais barato que no Monoprix, foram uns 12 euros, eu acredito que eu paguei nessa base, mas eu vou colocar o preço aqui, tá? E na Sephora, que eu comprei, gente, duas coisas de maquiagem, tá? Porque eu sou controlada. Eu comprei pra testar pra vocês, que eu já tinha usado, assim, sabe, na loja, eu tinha testado o pó da Laura Marcier, mas eu comprei, porque eu queria um pó, assim, pra eu testar ele a fundo. Se vocês quiserem resenha, eu posso fazer, e eu trouxe o pó da Payot no meu potinho mini, então se vocês quiserem, posso comparar ele com o pó da Payot. Tem alguns outros postos também que eu quero testar, mas eu comprei o mini. Ai, é muito bom nessa embalagem. Comprei, gente, porque realmente ele é, eu lembrava dele já, tipo, que eu testei no dedo, tá? Algumas vezes de outra pessoa, mas eu nunca tive um. Então agora eu tenho. E vou testar muito a fundo pra vocês. Pózinho famoso da Laura Marcier. E eu ia comprar o corretivo Born This Way, gente, que eu tô doida pra testar. Eu não quero comprar ele, mas a vendedora me falou tanto desse corretivo, tanto desse corretivo, que ele é incrível, que ele marca menos linhas, e aí eu testei lá na loja. E pelo que eu testei, ali na hora, eu amei e comprei. É o meu primeiro produto dessa marca, gente, que é da marca Charlotte Tilbury. Gente, essa marca é muito fina, muito fina, mas ele tava meio que o mesmo preço do bônus, então eu comprei ele. Gente, sente essa riqueza de corretivo. Olha isso, gente, ele é toda nessa embalagem dourada. E aí ele tem uma esponjinha, sabe igual o da Maybelline, só que é uma esponjinha pontudinha, aí você vai girando ele aqui embaixo, sobe o produto, e você aplica. Vocês querem resenha desse corretivo, gente? Tô muito animada pra testar ele a fundo, porque no dia que eu fui no shopping, eu tava meio assim, eu tive que mudar de quarto e tal, tava no meu corrento, nem maquiagem eu passei. Mas no que eu testei lá na hora, eu amei, amei, mas assim, quero testar com a make toda, colocar um pó que eu ainda não, né, não testei, e eu não fiquei com ele o dia inteiro pra saber se ele vai marcar demais as minhas linhas. Mas ela falou que fez um curso que tá todo mundo apaixonado desse corretivo, então, comprei. Eu comprei mesmo, que eu quis, que eu não vesti um dinheiro a mais, mas assim, tava numa promo, nem eu entendi, paguei mais barato do que eu esperava, foi esses produtos aqui da Lancome, ó, que é o Genifique. Eu comprei os dois, gente, porque eu passei isso na minha mão e eu já ouvi falar muita coisa boa dele. Comprei esse aqui pra área dos olhos, ó, que ele promete ser anti-linhas, anti-fadiga, anti-essas bolsas de olheira, e ainda promete ser bom pros seus cílios ajuda a crescer e hidratar. E aí ele vem, ó, nessa embalagem aqui, ó, vem com um massageador, geladinho, novo. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo da minha rotina de cuidados com a pele aqui, testando esses novos produtos, uma resenha mais afunda de qualquer produto que eu mencionar aqui, viu, gente? Então, você só comenta aí pra mim, boa informação aqui abaixo. E comprei também o tamanho grande já, porque eu amei do Genefique pra área do olho. Agora, olha que incrível, tava rolando uma promo lá que eu não entendi direito. Aparentemente, eu comprei esse e ganhei esse. Ou eu comprei esse e ganhei esse. Eu ganhei um, só sei que ele passou na notinha e veio como, tipo, sei lá o que, Sephora, zero reais, zero euros. Então, gente, meio que foi top, valeu muito a pena. E aí, vamos... Ah, e aí na minha compra toda, vocês estão vendo aí quanto que eu ganhei sem casa? Eu ganhei 20% de desconto por causa que eu fiz lá o Beauty Insider e aparentemente o Beauty Insider aqui na França você não ganha brindes. Quem te dá brinde é a vendedora. E aí você ganha desconto, então eu ganhei 20% de desconto e nesses produtos caros que eu comprei, principalmente esses de pele aqui, eu paguei esses 120 euros aí. Maravilhoso! Agora vamos para os brindes. O que eu ganhei foi essa necessaire aqui que a mulher lá na hora do cachorro pode pegar uma necessaire, tá? Daí eu peguei, só tinha essa que eu escolhi mesmo. Mas na necessaire não foi demais, era toda holográfica assim, ó, da Sephora. E agora segura, que a gente, a vendedora foi muito legal, ela deu um monte de brindes para mim e para mim. Ela me deu esse kitzinho aqui da Lancome, ó, que vem um mini Genefique, que é o que eu comprei, um mini perfume da minha mãe que ela ama, que é o La Vie, é bela, e uma mini máscara da Lancome. Aí me deu esse aqui de brinde, me deu esse brinde aqui da Guerlain, ó, que chique, é mini, é mini, mas é brinde e a gente ama, que é um mini baby cremezinho de orquídea para o seu rosto. Então, eu quero testar também, rico. Ganhei também este tônico, também na mesma linha, da Guerlain, nessa linha de orquídea, eu ganhei esse tônico aqui, maravilhoso. Ganhei, gente, não, segura, olha a miniatura desse perfume, ele vem igual a embalagem original, ó, só, que é mini, ai, é muito fofo. Ai, ela estava me contando a história lá desse perfume, mas eu já esqueci. Ó, ele não é a minha vibe de perfume exatamente, mas ele é bem gostoso, bem cheiroso, e ele, ah, não, a gente fala sério. Olha só, tanto de brinde, calma que não acabou. Aí, ganhei um monte de, ó, tá vendo a mostrinha da Lancome, de creme, desse, nossa, esse trem aqui, eu quero usar essa mostrinha, que é tipo um óleo com partículas de ouro da Guerlain, muito rico. E pra finalizar, de brinde, ah, ela me deu um perfume que eu escolhi lá, da Dior, ela botou no vidrinho pra mim, e, eu queria muito, gente, eu adoro um sprayzinho, eu ganhei um mini setting spray da Urban Decay, que é o All Nighter, eu sempre quis testar ele, mas eu não queria gastar o dinheiro, sabe? Mas aí eu ganhei um mini, olha que fofo. tcharam, de brinde, ai, eu adorei, sério, mara. Então, essas foram as minhas comprinhas, na Sephora, Sephora, né, que estamos na França. E aí, na Kiko, gente, eu tenho que voltar nessa Kiko, e tem que me sobrar dinheiro, pra eu comprar umas coisas, porque realmente, gente, o que eu achei mais barato, de comprar aqui na Europa, de maquiagem, é a Kiko. Sempre me falaram que era barato, mas eu achei bem barato. Enfim, eu comprei essa sombra aqui, que eu já tinha visto a referência, eu tinha visto ela, a Ana Paula Cieber, a Mulher dos Justos, ela usou essa sombra, eu tava tipo assim, que sombra é essa? Aí ela mostrou qual que era da Kiko, e aí eu já vim no álbum, e eu não achava isso na loja, eu fui perguntar à vendedora, já com o número, eu morro se eu quero essa sombra. Aí a vendedora não achou, teve que chamar outra vendedora, e a outra vendedora achou. Olha essa sombra aqui, gente, que linda, não, eu vou fazer um swatch aqui pra vocês verem. Não, vocês não estão entendendo. Nossa, eu tô doida pra usar essa sombra. Muito maravilhosa, eu quero até comprar mais cores dessa linha depois. Assim, primeiro eu vou testar no olho, né, mas já de cara assim, eu já amei. E olha só, o precinho é amigo aí, né, gente? O precinho é amigo aí. E aí, as máscaras de cílios estavam na promoção por 4 euros, 3,90, 3,99. E a vendedora tava com cílios assim, pá, e ela falou, você tem que comprar essa máscara de cílios, que ela é muito boa, não, 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 meu cílios é pequenininho, igual o seu, e ficou assim. E o cílio da vendedora tava, gente, maravilhoso. Aí eu falei, tá, porque eu nunca testei máscara da Kiko, então, se vocês testarem, já conhecerem uma máscara específica, específica da Kiko, deixa aqui nos comentários abaixo pra eu testar. E aí, ela me falou dessa, com o aplicador pequenininho, e gente, eu já usei ela um dia, e eu acho que eu gostei, viu? Eu só fiz assim, ó, porque eu tava atrasada, eu nem construí camadas com ela, mas se vocês quiserem também, resenha, ou que eu faça um vídeo, maquiando, maqui e fala, primeiras impressões desses produtos que eu comprei, posso fazer também. Pelo pouco que eu testei, só fiz assim, tipo, nem, não sei se ela constrói camadas, se deixa assim, pá, ficou bem bom, tá? E olha que a máscara tá nova, ainda nem tá naquele ponto, sabe? Então, de maquiagem, essas foram as minhas comprinhas. Agora vamos para as compras, verão ocupada. É, vou começar pela Etienne, que foram poucas coisas que eu comprei lá. Gente, eu trouxe uma calça jeans aí, vocês viram, né, na mala, que é a que eu vim usando, e aí eu trouxe só outras calças, então, eu já tava precisando de calça jeans no Brasil, e eu sabia que aqui tinha Etienne, e tal, e Zara é mais barato, então eu deixei pra comprar aqui. Então, eu comprei, gente, essa calça jeans aqui, ó, super de stretch, vestiu super bem, de cosal, porque vocês sabem que eu vendi um monte de calça lá no Enjoei, né? Botei primeiro, porque agora eu quero só calça cosaltão. E aí tinha essa aqui, jeans, na Etienne, amei, maravilhosa, foi 19,99 euros, essa daqui foi um pouco mais cara, mas eu comprei ela, porque ela vestiu muito, muito bem, e eu amei, e eu sou meio chata assim, com calça jeans, a outra eu acho que eu coloquei aqui. Gente, olha só que sacola na Zara, acho que eu me dei uma descontrolada, porque tipo assim, Zara, é mais, é mais caro que Etienne, mas é realmente, é mais barato que o Brasil, que eu não amo. Ó, aqui tá a caixa, da minha chapinha, eu acho que eu tenho que guardar, porque eu tenho três meses de garantia, hoje que eu tinha, mais em 15, sei lá, e aí nem tinha menos, tá, que eu vou usar calça de Etienne, comprei outra calça preta, super de cosalto também, e essa daqui foi 9,99 euros, super de stretch, calça skin, do jeito que eu amo, ó, tá vendo? Ah, ela é maravilhosa, já usei ela, por isso que ela tá assim, mas adorei, então, comprei duas calças que eu tava precisando, agora, gente, quem aí viu os vídeos de looks no provador, volta aí, olha o preço da peça aqui no Brasil, tá? Achei a mesma calça do vídeo de looks no provador, olha só que mara essa calça, lembra que eu falei pra vocês que eu tava doida com uma calça assim? Ainda bem que eu não gasto dinheiro no Brasil, pra aeroporto, a calça confortável, ainda tem esse detalhe aqui, mara, ela foi 29 euros, 29,95, mara-fechosa, tá vendo? Tipo assim, tá vendo? É mais caro que Etienne, mas mesmo assim, se vocês forem comprar a mesma peça no Brasil, né, me ajudei, e como o material das peças da Zara são muito bons e me duram muito, eu acho que vale a pena, então aproveitei, comprei, tá até separado aqui também, do último vídeo de looks no provador, a saia, gente, ela tá toda amarrotada, eu quero até vestir ela hoje, vou ver se eu arrumo um ferro lá embaixo, a saia, gente, do vídeo de looks no provador, preta também, mara, tinha aquilo, no Brasil eu não quis comprar, porque eu achei caro, né, mas aqui eu comprei, paguei 29,95 euros, também. Último, não, por último não, penúltimo na Zara, eu comprei esse short jeans aqui, gente, sério, short jeans na Zara aí custam 180, média, eu paguei 19 euros, deixa eu ver se ele ainda tá com a etiqueta aqui, sério, aqui ó, 19,95 euros, dá menos de 100 reais, gente, dá menos de 100 reais no short da Zara, e ele é mom jeans, ele é jeans puro, tá, ele não tem stretch, nem nada, vestiu super bem, nossa, eu amei demais, então, comprei. E por último, e não menos importante, gente, eu queria comprar uma bolsa um pouco maior, assim, numa cor caramelo, que eu tô precisando, mas aí eu vi essa bolsa e eu não resisti, porque eu tava doida com uma bolsa amarela, mas eu pensava, ah, eu nem uso tanto amarela assim, mas aí, na hora que eu vi essa bolsa, eu apaixonei, dá azar também, viu, gente, olha que lindo essa bolsa, ela tem esse detalhe, aqui com essas cordas do lado, ah, não, eu amei, olha, maravilhosa, ela tem um forrinho aqui por dentro, tem um bolsinho, não sei se ela é pra vocês verem, opa, caiu aí, ah, não, eu amei demais essa bolsa, muito, muito linda, e a bolsa custou 25,95 euros, multipliquei por 5, sendo que vai dar menos, que isso dá menos do que 125 reais, ai, ai, amei, já quero usar, e fazer um look maravilhoso com essa bolsa, então é isso, meus amores, acho que isso é tudo, essas foram as minhas comprinhas, primeiras comprinhas aqui na Europa, lógico, gente, que eu pretendo comprar mais coisas, tá, principalmente de maquiagem, mas eu ainda tô estudando o preço, e como você sabe, eu tô economizando na comida pra eu poder gastar, entendeu, na maquiagem, então como é que eu posso gastar um negócio antecipado pra eu morrer de fome, tem que economizar pra gastar depois, mas me aguardem, que se tudo dando certo, ainda teremos boas comprinhas por aí, muitos vlogs, muitos conteúdos, tô pensando em fazer vídeo de curiosidade sobre aqui, lado bom, lado ruim de intercâmbio, porque eu vejo, recebo muitos comentários, todo mundo, ai, que sonho, ai, que maravilhoso, e gente, realmente é um sonho, é uma experiência incrível, assim, tô aproveitando muito, mas tudo tem um lado ruim, né, gente, não é só mil maravilhas, e eu tô pensando em talvez fazer um vídeo, deixa aqui nos comentários abaixo, seria um vídeo interessante pra vocês, porque eu acho que muita gente que nunca fez intercâmbio, nunca viajou pra fora, às vezes, vê assim, a gente vê aquela foto linda no feed, a gente não sabe a verdade por trás disso, e eu quero abrir pra vocês, sabe, porque eu quero mostrar que é muito bom, e que é possível você conseguir também, vir um dia, hoje sou eu, amanhã pode ser você, deixa que você lute por isso, que você corra atrás, saiba onde economizar, saiba onde gastar, e que principalmente você venha preparada, porque não é tudo mil maravilhas, tá, então, deixa aqui nos comentários abaixo, se vocês querem que eu faça um vídeo contando, pra vocês, sobre esse lado do intercâmbio, sobre, mais sobre a moradia, sobre a escola, sobre a França, curiosidades, enfim, o que vocês quiserem ver, que eu vou gravar pra vocês, além das resenhas de produto, enfim, só comentar, tudo, tudo o que vocês quiserem, gente, eu estou aqui pra fazer muito conteúdo legal pra vocês, tá, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, e até o próximo vídeo.